Quem, quem quiser o coração Tem que me fazer feliz Me tirar da solidão Um amor, um bem-querer Sem juízo me entregar No teu colo amanhecer Quem, quem quiser meu coração Tem que me fazer feliz Me tirar da solidão Um amor, um bem-querer Sem juízo me entregar No teu colo amanhecer Sei que para amar Tem que ganhar Pode perder mais Mas meu coração Já se cansou Não quer sofrer Mas se você me der amor Com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Sei que para amar, tem que ganhar, pode perder Mas meu coração, já se cansou, não quer sofrer Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Mas se você me der amor, com você eu vou Com você vou